Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store Revestimenta Elite Design So Salacious So Salacious Olá! Está começando a sua grife de arquitetura e decoração na TV. No ar, mais um Transit Arquitetura. E a gente começa mostrando por que você não pode perder o programa dessa semana. Você vai conferir o resultado de uma profunda reforma assinada pelo arquiteto Rogério Pandolfo. Intervenção que modificou e atualizou uma das belas casas da Zona Sul de Porto Alegre. Nós também iremos mostrar o projeto de interiores de um amplo apartamento que foi completamente personalizado pelo arquiteto Raul Pegas. Eu, se fosse você, não perdi essas matérias por nada. Então se prepare, reúna a família e os amigos, que o Transit Arquitetura faz um rápido intervalo comercial e volta já já. Tchau! 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 A Todesquine está lançando uma promoção que combina com você e com o Brasil. A entrega mais rápida com o melhor prazo de pagamento. Combinado Todesquine. Apaixonante como ter um Todesquine é conquistar qualidade com segurança. Todesquine. 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 Legenda Adriana Zanotto Idealizado pelo arquiteto Rogério Pandolfo, este projeto visou a reformulação e a adequação do layout de uma casa às necessidades e estilo de vida de uma família. Localizada no bairro Ipanema, em Porto Alegre, a residência passou por inúmeras intervenções de obra e mudanças intensas em seu interior. Confira! Bom, agora então eu vou conversar com o arquiteto Rogério Pandolfo. Bom, Rogério, vamos então começar apresentando o projeto. Vamos lá. Uma casa na Zona Sul, na verdade então uma antiga casa de veraneio, como era antigamente, portanto passou por uma forte reformulação. Qual foi a proposta que tu trouxe para o exterior e também para o interior dessa residência? Bom, na realidade eu fui contratado para fazer aqui o projeto na parte interna e externa dessa residência, a reforma toda, de um casal muito querido, que queria morar aqui também, a filha deles. E a proposta inicial era o seguinte, que eu deveria reformular o conceito dessa residência toda, porque ela tinha um conceito de uma casa muito rústica, como é basicamente todo o contexto das casas aqui da Pedra Redonda, aqui de Ipanema. Então eu reformulei a fachada, modernizei ela e da parte interna também eu deveria ter essa linguagem moderna. Então eu trabalhei com materiais bem mais modernos, coloquei o porcelanato, eu fiz a implantação do fold gesso, que antigamente não se usava, todo um projeto luminotécnico, coloquei o papel de parede, o tecido, trabalhei com bastante marcenaria, o rodapé alto, né? Então na realidade, a grande exigência desse casal de clientes, no caso, o que eles me pediram é, eu quero deixar essa casa moderna e aconchegante. Então pra isso também eu tive que fazer toda uma reestruturação da planta baixa dessa residência aqui, né? O lavabo ainda na entrada, ele tinha todo um formato arredondado, as paredes eram arredondadas, então eu quis eliminar esse arredondamento que tinha nas paredes, então eu fiz todo um fechamento com marcenaria, pra aproveitar esse fechamento, eu trabalhei com armários, eu já aproveitei pra colocar adega e ao mesmo tempo também eu já deixei alinhado pra trabalhar com umas tabeiras e alongar o meu hall de entrada também. Toda a minha iluminação, eu criei uma sanca delimitando todo esse meu ambiente, que aqui eu deixei bem setorizado. Aqui onde nós estamos agora é o espaço da TV Lareira, né, que eu também fiz toda essa integração, depois tem a parte do jantar, mais à frente também o living, né, integrado também a um ambiente, também mais assim de recanto mesmo. Eu quis ter um espaço amplo e ao mesmo tempo integrado e eu quis trabalhar com as cores aqui fortes, né, tipo assim, o jantar tá predominantemente preto, né, os tecidos que eu coloquei na parede do lado do espelho também, ele puxa pro cinza, pro preto e ao mesmo tempo eu tô vindo pra cá, eu tô trazendo nas poltronas aqui, que é da Gobi também, todos os meus móveis aqui são da Gobi, por isso que tá dando essa excelência, deixando sofisticado, então o tapete também tem esse tom marrom, então eu acho que é isso, eu tô deixando, né, esse ambiente bem harmonioso e sofisticado. E pra personalizar o layout, houveram incorporações, integrações, tanto da sacada quanto a parte da lavanderia, cozinha, realmente foi personalizado pra família? É, porque na realidade é o seguinte, apesar de a casa ser grande, né, o ambiente aqui da sala, ele já era grande, assim, né, mas a gente quis ainda ampliar um pouco. Ele tinha uma pequena sacada, uma varanda na frente da casa que eu ainda ampliei na parte do living, onde eu consegui integrar naquele recanto, onde eu tenho aquelas duas poltronas com uma mesa de centro, então eu consegui ainda ampliar mais uma varanda, que na realidade ela não ia ser muito utilizada nos dias de hoje, então eu consegui ter essa integração e na cozinha, o grande pedido, né, dos meus clientes foi o seguinte, a gente recebe muitas pessoas, nós gostamos muito de cozinhar, então nós queremos uma ilha com uma churrasqueira, a gente gosta muito de fazer churrasco, nós gostamos de ter os nossos filhos, nosso convívio, então a gente quer uma cozinha grande, a cozinha que nós temos hoje é pequena, então o que eu fiz? Eu agreguei a lavanderia junto com a cozinha, então eu fiz essa cozinha em L e nesse L também eu coloquei a minha mesa de jantar, com televisão, todos os equipamentos, então eu trabalhei todo num tom marrom, a cozinha, marrom e no bege, que tendo toda essa integração, esses tons terrosos com essa parte aqui da sala, né? E também eu acho que pra ter essa linguagem também de deixar um pouco mais moderna e clássica, eu acho que também as luminárias em cristais, também se tu for ver depois na cozinha, todas as guarnições que elas eram em madeiras na casa, e na realidade eu fiz todo o contorno em inox pra dar essa modernizada na casa, pra tirar esse aspecto rústico que a casa tinha, e esse inox eu fiz isso tanto nas esquadrias, na porta, na janela, e tô remetendo também em tudo que eu tô utilizando aqui na sala, como é nas mesas, nos puxadores, então assim, a casa eu tô trazendo a modernidade com materiais modernos que não tinha na casa, pra exatamente trazer a linguagem que o meu cliente quer que eu transmito, que é a personalidade deles. Eu queria que tu falasse sobre uma solução bastante interessante pra um dos pilares estruturais da casa. Ah, sim, é verdade, porque além de ter ainda, quando a gente entrava na casa, ter aquela parede redonda do lavabo que eu escondi com aquela marcenaria, logo após eu tinha um pilar que tava completamente perdido, né? E às vezes até a gente pensa, nossa, aquele pilar aí tá me incomodando, mas às vezes ele serve como partido pra gente imaginar uma proposta diferente, né? Então eu aumentei como se fosse um pilar maior, e no meio eu criei um nicho com iluminação, então daquele pilar eu ainda tirei um partido, então quando a pessoa entra, ele visualiza onde era aquele pilar antigo, né? Hoje ele tem um nicho. Então eu acho que ficou um ponto essencial e ficou diferente. As pessoas que entram não percebem que ali era um pilar, mas simplesmente percebem que ali é um ponto interessante. E uma coisa que eu acho que eu gosto de falar também, pra eles não perderem também a parte da residência antiga deles e tal, e de família, eu coloquei bem na entrada do hall de entrada um espelho, que é um espelho moderno, exatamente também pra alongar o hall de entrada, mas ao lado eu coloquei também um relógio antigo, exatamente que é de família, e esse relógio antigo é exatamente o diferencial de todos os objetos modernos que tem ali, exatamente pra ter essa personalidade também marcada pelos clientes, que é um relógio de carrilhão, né? Que é uma coisa que também eu gosto, que tem a personalidade e a história da família deles, mesclada com toda a modernidade que a gente tá colocando aqui. É verdade. E a lareira também foi repaginada? Sim, a lareira completamente, né? Eu acho que a lareira que tava aqui era uma lareira antiga, eu trabalhei nas laterais dela tudo com marcenaria, e eu revesti ela toda em crema marfil, onde eu coloquei a televisão na frente também, exatamente pra dar essa imponência, o gesso, o próprio gesso aqui também, eu fiz todo um desenho com essa sanca também, né? Pra dar essa visualização. Então é bem isso, né? Eu formei todos os quartos, todos os banheiros, né? Então foi um namoro do início ao fim que ainda não acabou, né? Porque o que a gente tá vendo aqui é a parte da casa da frente, agora tem a parte dos fundos da casa, que é numa segunda etapa. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente começa um trabalho que o cliente confia, que o cliente gosta, eu acho que tá aqui, a gente consegue mostrar o diferencial, que o nosso trabalho é satisfatório, que a gente gosta de fazer, e eu acho que o cliente também fica feliz, né, Lari? Bom, Rogério, o lavabo de apoio à área social é um pouco mais diferente, um pouco mais colorido, é isso mesmo? É, isso aí, eu acho que lavabo a gente tem que dar um pouco da personalidade da cliente, né? Eu sempre digo que o lavabo é sempre a mulher que acaba dando o toque, né? Então eu trabalhei de novo com o papel de parede da Designers Guilds, que eu adoro, que são ingleses e tal. Então eu tive que respeitar, porque as paredes deles são todas curvas, né? Então tinha que ser papel de parede, que é mais fácil da colocação. Trabalhei também o mesmo esquema, o rodapé mais alto, né? Eu acho que até o espelho também, não tinha como botar espelho curvo, então trabalhei o espelho reto, de eliminação sai na lateral, a torneira sai direto no espelho, mas ele ficou bem aconchegante, ficou bem colorido, exatamente para ele destoar e ser o diferencial do restante aqui do ambiente, porque está tudo em tons mais terrosos, né? O marrom, o preto, o cinza, o creme, o fende, né? Então eu quis mostrar isso, que o lavabo é o diferencial, é o ambiente mais alegre, né? Que é a marca, no caso, da minha cliente, né? Eu acho que o lavabo é sempre mais a mulher que manda, Bom, o lavabo é a cara da cliente, mas o restante, então, a cara da família inteira, é isso? A cara da família toda, é isso mesmo, sofisticado, bonito, chique, moderno, né? Com certeza. Tchau, 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 tchau! E aí E aí Você já conhece o portal do nosso programa? Então não perca mais tempo Para ficar por dentro do que há de melhor no mercado de arquitetura e decoração, acesse o transitarquitetura.com.br Não deixe de nos visitar Um rápido intervalo e em seguida estamos de volta Trânsito Arquitetura E aí 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 A Todeskine está lançando uma promoção que combina com você e com o Brasil A entrega mais rápida com o melhor prazo de pagamento Combinado Todeskine Apaixonante como ter um Todeskine é conquistar qualidade com segurança Todeskine Todeskine E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Um apartamento com localização nobre, dimensões generosas e projeto de interiores assinado pelo arquiteto Raul Pegas. Idealizado para uma família de excelentes anfitriões, a solução proposta para essa sofisticada residência satisfaz os anseios de seus moradores com muito conforto, requinte e funcionalidade. Dá só uma olhada! Bom, agora então eu vou ter o prazer de entrevistar o arquiteto Raul Pegas. Bom, Raul, uma honra te ter no trânsito. Gente, eu quero então conversar contigo, saber mais sobre esse projeto, um apartamento localizado em uma área nobre, em Porto Alegre, com amplas dimensões, tudo bastante generoso. Qual é o perfil desse cliente e qual foi a solução que tu trouxe para cá? Bom, em primeiro lugar, o prazer também é meu. E esse apartamento aqui tem todo um significado especial. Por quê? Porque o cliente, nesse caso, ele nos deu um crédito de confiança muito grande. Então, tudo aquilo que aqui tem, tem a concordância deles, mas a nossa sugestão. E agregado a isso, os proprietários tinham quadros, tinham móveis interessantes, adornos muito bons. Isso aí tudo soma para tornar um projeto mais personalizado. Então, foi muito gratificante para mim fazer esse projeto, porque ele é a cara dos proprietários. Nós fomos apenas as ferramentas. Além do programa de necessidades, o layout, a configuração do apartamento também foi aproveitado para gerar essa solução? É, o que ocorre é o seguinte, que esse empreendimento aqui é muito bom. Então, facilita o trabalho do arquiteto. A planta, a configuração do projeto é excelente e foi muito pouca a modificação que fez na hora inicial do projeto, sabe? O resto é que a gente fez depois com revestimentos, mas preservando sempre toda a originalidade do projeto do arquiteto do prédio. Bom, vamos começar então pelo hall de entrada, que é um ambiente de boas-vindas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as características desse ambiente. O hall de entrada começa já com a saída do elevador, que é a área comum, e depois adentra o apartamento. Então, nós criamos uma identidade ali para esses dois espaços, de tal modo que eles ficassem integrados, leves e que fossem realmente, como tu disseste, uma recepção aos convidados, às visitas e aos grandes amigos que eles têm. E a gente priorizou, então, os metais, o inox, os espelhos. Deu esse resultado interessante do jogo do brilho com a textura da madeira escura. E tu diria que esse bloco é um elemento de grande importância para toda a área social? Sem dúvida. Esse bloco que tu vês aqui, ele separa toda a parte íntima, a parte de cozinha, com a parte social. Além de tudo, ele tem ali a lareira, todo o conjunto da lareira, e mais o telão que desce. Então, eu preciso dessa área para essas atividades e, ao mesmo tempo, ela dá uma privacidade a esse living que está muito bom. E para quem está aqui desfrutando dessa área da lareira, do telão, como foi feita a ambientação? Eles são um casal maravilhoso, tem dois filhos que não moram aqui, mas eles têm um circo de amigos muito grande e eles recebem com bastante frequência e com bastante quantidade esses convidados. Então, eu precisava contar com esse número grande de estufados, de sofás, de cadeiras, de sala de jantar, da própria adega que tu visse lá, que tem um local de sentar também, e do espaço gourmet. Então, nesta parte da adega e do espaço gourmet, é que eu procurei atender ao proprietário. O resto, ele deu carta branca para a senhora dele, para a esposa dele. Como esse apartamento tem dimensões generosas, a gente criou, então, um paredão de pedra, uma adega em U, para 500 garrafas, o espaço gourmet grande, uma mesa com duas cadeiras em cada cabeceira, tudo isso aí graças ao espaço generoso que o prédio comporta. E as cores também em função disso? As próprias estampas que estão muito presentes aqui? Essas cores que nós usamos têm o dedo da proprietária e o gosto da proprietária. Eles gostam dessas cores e, como eles têm bom gosto, não foi difícil obedecer. Mas esse jogo de cores tem muito a ver com a proprietária. Porque a gente nota que a base é neutra, então tem uma certa atemporalidade nisso que se pode depois, se for conveniente, modificar a futuramente. Exatamente, a base é neutra para tu poder jogar com cores pontuais, porque se depois, mais tarde, tu quiser trocar, fica muito mais fácil tu mexer num abajur, numa almofada, do que numa parede. Bom, aqui à nossa direita, poderíamos falar que é um não-estar mais íntimo? Sim, exatamente isso. Porque normalmente eles estão sem os filhos, então são os dois. Então ali eu tenho a televisão do dia a dia. Então tem um home theater bem interessante ali, uma televisão boa. E é onde o casal fica quando está sozinho em casa. Como esse apartamento tem quatro suítes, obviamente que ele tem uma área de circulação grande. E o pessoal, então, que fez o projeto do prédio, ele soube alargar essa circulação de tal modo que ali pudesse ser feito um armário com grande profundidade que se tornasse a rouparia. Nós, então, revestimos com um espelho de um lado e uma boazeria do outro para deixar mais gostoso, integrado no resto. Mas é um armário e uma rouparia que tem ali no corredor. Bom, naturalmente, cada membro da família tem suas características. Portanto, cada suíte foi personalizada. Eu queria que tu descrevesse, começando pela suíte do filho, então. O filho tem uma predileção por certas cores, tá? Que nós obedecemos. Além disso, ele é um esportista e a gente procurou dar esta conotação. A filha já é mais romântica, mora na Europa e conhece o mundo inteiro. Então, tem que se dar uma conotação, assim, mais internacional. Então, botamos uma foto lá de Madrid, onde ela vive, com bastante destaque, criando também um ambiente, assim, mais feminino. E a suíte principal, a suíte master do apartamento? Bom, a suíte master é bem generosa. Então, fizemos uma cama king size e um espaço de estar junto à janela. Criamos, assim, um ambiente, assim, mais intimista e com as cores que eles gostam e com um romantismo que tem que ter um quarto do casal. Quero te parabenizar e te agradecer muito. Muito obrigada, Raul. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de aparecer com vocês aqui no programa. Gostei muito e os clientes merecem. Considere-se eternamente o nosso convidado. Muito obrigado. Música 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 E hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que, para continuar com a gente, basta acessar o transitearquitetura.com.br Eu quero agradecer a sua companhia e te convidar para um novo encontro na próxima semana. Conto com você. Tchau e até lá. Trânsito Arquitetura Patrocínio